Aqui na loja vende roupa pra mulher idosa. Vende sim, senhor. Temos uma variedade incrível, viu? Esse vestido ali, ele tá de quanto? Sessenta reais o vestido. Ele cobre o joelho, né? Vai até embaixo, né? Isso, fica arrastando no chão, viu? Cobre as pontas dos dedos? Cobre mesmo. Ah, pois, pronto, é esse que eu vou querer? É pra sua mãe, é, senhor? É, não, é pra minha esposa. Pra sua esposa? É. E qual é a idade que sua esposa tem? Trinta e três. Trinta e três anos e ela gosta de usar esse tipo de roupa, é? Ela não gosta não, né? Mas eu quem compro pra ela? Oxente, senhor, por quê? Oxente, e tu quer que eu compre roupa de novinha pra ela? Pra ela andar se amostrando aí, minha filha? Mulher casada tem que andar com roupa grande, roupa comprida. Não, senhor. Desse jeito ela vai ficar parecendo uma velha antes do tempo, rapaz. Que parecendo uma velha? A mulher tem que ser recatada, minha filha. E é, quer dizer que tu é pra andar boyzinho e bem novinho, e tua mulher anda feito uma velha. Homem é diferente. Homem não é falado, não. Agora a mulher, se ela fizer qualquer coisinha, o povo sai falando na rua. Esse é o tipo de homem ideal pra levar um par de 500, viu? É o quê, mo?